Hi there! Welcome to class number two! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número dois! Yeah! I'm so happy you're back! Tô muito feliz que você voltou pra nossa segunda aula, quer dizer que você realmente se comprometeu e cumpriu a sua palavra. Tô muito feliz! Let's go! Bom, quero começar aqui na tela com você pedindo pra que você faça uma leve revisão da nossa aula passada. Será que você teve tempo, né? Faz uma revisão, olha o seu caderno, olha as suas anotações, como é que estão aí, os verbos que a gente aprendeu, os vocabulários, né? Por que isso? Porque basicamente quando você revisa, fica muito mais fácil pra você continuar a nossa próxima aula agora. Se você não revisou ainda, dá uma pausadinha aqui, você tá na tela, dá uma olhadinha aqui, olha as suas anotações pra continuar, ok? Se não, bora lá e vamos começar a nossa aula número dois. Nessa aula, eu quero trabalhar com você expressões do dia a dia, coisas que você vai usar muito em viagem, que você vai usar mesmo no trabalho, quando você chega, quando você sai, quando você conhece pessoas novas, reuniões que você faz com outros times, né? Você também vai usar muito se você fizer intercâmbio, porque você chega no primeiro dia de aula, primeiro dia de trabalho, primeiro dia de qualquer coisa. Sempre você vai precisar usar essas expressões. Vamos lá? A primeira de tudo é bem básica, né? Eu vou começar aqui no modo starter com você, que é encontrando ou conhecendo pessoas quais sentenças nós vamos precisar saber pra que a gente possa se comunicar com outra pessoa, né? E a primeira aqui é hello, hi. As duas formas são possíveis e você escolhe, né? Hello, hi. Conforme você coloca aí o seu entusiasmo, né? Hello, hi. Você também dá a sua cara pra língua, né? Outra coisa aqui, ó. Bye, bye. Bye, bye. Goodbye. A gente tem aqui hello and bye, ok? Goodbye também pode ser pra tchau, tá? Depois a gente tem uma palavra muito importante em inglês. Thanks. Olha o TH. Thanks. Thanks. Lembra do truque que eu te ensinei na aula passada? Thanks. Thanks é uma palavra muito importante. Sempre fale thanks. No português, né? No nosso português, geralmente a gente não usa muito. A gente fala valeu, ê, beleza, né? Mas em inglês é muito importante que você fala thanks ou cheers, que é uma outra forma de dizer também obrigado, bem informal, tá? Mas aqui vamos focar no thanks, que já é bastante pra que você possa hoje praticar. E a gente tem o please. Please. Outra palavra muito importante, porque a gente não usa muito por favor em português, né? Não tanto quanto em inglês. O inglês é please pra tudo. Se você quiser ser bem atendido num restaurante, se você quiser fazer amizade, né? Realmente, e parecer uma pessoa educada, você vai precisar usar please. Porque é cultura, tá? E aí a gente basicamente aceita que dói menos, né? Quando é cultura, we deal with it. We deal with it. A gente faz o que tem que ser feito. A gente aceita que dói menos. Então vamos lá, ó. O próximo aqui é bom dia. Good morning. Good morning. Que você pode juntar tudo e falar good morning. Good morning. Percebe que esse D, quase a gente nem percebe ele, ó. Good morning. 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 Good afternoon. De novo, ó. Gura. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Eles juntam. Good afternoon. Good afternoon. Boa noite. Tem duas formas. Quando você chega, você vai falar good evening. Ó. Good evening. Good evening. Pode ser também. Good evening. Ou good evening. Pra ficar mais fácil. E eu já gosto de trabalhar nisso com você, porque, basicamente, muitas pessoas, muitos dos meus alunos falam assim, Peter, eu não consigo entender o que os nativos falam. Eles falam rápido demais. Na verdade, não é que eles falam rápido demais. Eu vou até deixar algumas aulas aqui, depois que você terminar o curso, obviamente, pra que você tenha uma noção de que não é que eles falam rápido, é que eles usam esse efeito de conexão da língua. Por exemplo, good evening. Good evening, né? Good evening. Good evening. E assim, às vezes, a gente... Que? Evening? Que? Né? Porque a gente não tá esperando esse som, né? A gente não tem essa noção. Mas, uma vez que eu falo pra você, eu duvido que você não vai notar agora, quando você estiver assistindo filmes, séries, né? Ai. A gente também tem que dar bem-vindo aos filmes, séries e músicas sem legenda, né? Porque se esse é um objetivo que você tem em ir ao cinema, por exemplo, eu conheço muitas pessoas, eu tenho muitos alunos que moram fora, mas não vão no cinema, porque não tem legenda. E é tão legal ir no cinema, não é mesmo? Quem gosta de cinema, gosta de cinema. E aí, acaba não podendo usar essa super... Ah, uma fonte de hobby, né? Porque não sabe inglês. Então, já dê bem-vindo aí os seus cineminhas, porque olha, vale muito a pena, viu? Então, ó, boa noite, então, pode ser good evening. Ou, se você já tá indo dormir, se você tá saindo, indo embora, você pode dizer good night. Good night. Bye. Como se fosse um bye, né? Good night. Good night. See you. Então, se você tá saindo, good night. Se você tá chegando, good evening. Ok? Good evening. Qual o seu nome? Isso aqui é bem importante, né? What's your name? Só que a maioria das pessoas sabem isso, provavelmente você já sabe esse, né? Ó, what's your name? Ó, de novo o efeito de conexão, ó. What's your name? Mas nota como eu falo tudo, ó. What's your name? What is your name? What's your name? What's your name? E aí, a resposta sempre é my name is... E o seu nome, no caso, mas eu vou colocar o meu, tá? My name is Ellen. My name is Ellen. Nice to meet you. Nice to meet you. Olha aí, tudo junto, né? Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecer, né? Aí a gente tem assim, geralmente, você vai continuar ali a conversa, né? Where are you from? Olha lá, gente, a conexão, né? Where are you from? Ó, esse M bate os lábios, tá? From, from. A gente não abre o from, tá? É from. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Percebe que eu comi o ar. Where are you? Where are you from? Where are you from? É isso que geralmente você vai ouvir, tá? Você pode falar where are you from? Where are you from? Ou, where are you from? As duas formas estão corretas, tá? Aí a gente tem aqui, ó, eu sou do Brasil, ou eu sou do Portugal, eu tenho muito som nos portugueses. Então, aqui, ó, I'm from, I'm, I'm, ou I am, né? Que vocês vão ouvir bastante. From, olha o M, sonzinho de M. I'm from Brazil. Brazil, ó, Brazil. O L lá em cima, esse L também, esse som do L, geralmente no inglês, ó, a língua vai lá em cima. I'm from Brazil, I'm from Brazil. Ou, se você é de Portugal, I'm from Portugal. I am from Portugal, 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 ok? I'm from Brazil, I'm from Portugal, ok? Continuando, how are you? Como é que você está? How are you? How are you? Gente, ênfase isso, tá? How are you? How are you? Tá tudo certo, você que enfatiza como você quiser aí, tá? How are you? How are you? I'm great. Você pode dizer, I'm fine. I'm awesome. Eu dei três formas aqui de você colocar o que você quer dizer. E assim, eu já vi muitas pessoas falando, ai, não fale, I'm fine. Gente, aqui todo mundo fala, I'm fine. Eu já morei na Inglaterra, já morei no Canadá, já morei nos Estados Unidos, moro na Irlanda hoje. I'm fine. Aqui a gente usa, I'm fine, ok? Pelo menos todos os meus amigos, né, que eu converso, muitas vezes eles falam. Mas você pode também dizer, I'm great. Eles falam, I'm great. Yes. Às vezes eles falam, I'm great. Às vezes eles falam, I'm awesome. Awesome. Principalmente os americanos, né? Awesome. Eles adoram essa palavra, é maravilhoso, né? Então, maravilha, né? Então, I'm awesome, né? Se você estiver muito bem aí. Sempre, thanks, né? I'm great. I'm fine. I'm awesome. Thanks. E a gente tem aqui, how about you? How about you? Pode ser, and you? And you. E você? Pode. And you. And you. Mas eu vou ensinar aqui uma coisa que talvez você vai ficar, hã? Se você ouvir. Então, eu quero te mostrar uma nova estrutura. Então, how about you? How about you? E você? E com você? How about you? Porque geralmente quando alguém pergunta pra gente como a gente tá, a gente sempre devolve, né? How about you? I'm fine. How about you? Eu tô ótima. E você? Né? Geralmente a gente devolve assim. Então, antes da gente ir agora, eu imagino que você provavelmente vai pausar o vídeo e anotar tudo isso. Por que que eu tô falando pra você anotar? O nosso cérebro, basicamente, quando você anota, ele tem um foco pleno. É uma das formas que você mais consegue focar e memorizar. Então, eu super indico. Ou você pausa agora, ou depois na segunda vez que você assistir essa aula. Mas anota no seu caderno. Aquele caderninho que eu falei pra você, pra você dividir comigo, lembra? Compra um caderninho só pra esse curso que eu te prometo pra você que vai valer a pena, tá? Então, basicamente, você tem aí a nota e bora continuar aqui. Agora eu vou trabalhar com você dois diálogos, tá? Por que que eu vou trabalhar os diálogos? Pra que você possa usar o seu espelhinho e praticar conversation. Yeah! Aula dois e a gente já tá praticando conversação. A gente já tá criando sentenças. Meu Deus! Olha, por isso que eu falo pra vocês, gente. Não tem mágica. Tem método. Se você seguir o método, não tem erro. Ok? Bora lá. Eu quero aqui começar o primeiro diálogo com vocês. Então, vamos primeiro aqui, ó. Vou fazer uma viradinha, uma mini viradinha aqui, ó. Hi! How are you? Resposta. I'm great. Thanks. How about you? Você também poderia ter escolhido aqui. I'm fine. I'm awesome. Thanks. What about you? What about you? Olha só, gente. What a... What about you? Efeito de conexão da língua. What about you? I'm great. Thanks. I'm great. Thanks. Where are you from? Where are you from? I'm from Brazil. What about you? I'm from Brazil. What about you? I'm from Portugal. I'm from Portugal. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. How was it? E aí? How was it? Como é que foi? It was good. It was good. Foi legal? Foi legal? No sentido de falando, né? Foi legal. Foi legal. It was good. It was good. Foi muito legal. Bom, se foi legal, o que eu quero te convidar agora? Espelhinho, tá? Não deixa de fazer esse exercício, né? Porque você vai... Primeiro você vai treinar o diálogo, né? Você pode voltar um pouquinho o vídeo, ver pronúncia, anotar. E depois pegar o espelhinho e mandar bala. Ou você pode também convidar um amigo, uma amiga, um parceiro aí de inglês, pra que você possa criar um grupo no WhatsApp, pra que vocês possam praticar. Chama aí, né? Alguém que você gosta, seu amigo, seu cônjuge. Chama aí seus filhos, né? Bota seus filhos no rolê que vocês vão ver como que é legal, né? Olha que coisa bacana. Uma coisa diferente pra você fazer aí, né? Começa a fazer os diálogos. Você vai perceber quanto que você começa a ficar desenrolado no inglês. Por quê? Porque o seu cérebro começa a perceber que aquilo lá é natural. Tá? É assim que eu tenho que fazer? Ah, não... Tá tudo bem falar inglês, né? Tá tudo bem se eu não sei ainda, porque eu só aprendendo, estou engatinhando, eu sou um bebê, né? Tá tudo bem, é só a base do inglês ainda. E aí você vai começar a se desenrolar, tá? Agora vamos a mais um diálogo aqui? Vamos lá, eu vou lendo com você aqui, ó. Hello! Good morning! Morning! What's your name? I'm Ellen! Nice to meet you! I'm Mary! Nice to meet you too! Do you live here? Yes! I'm your neighbor! Great! See you around! E agora? How was that? Como é que foi esse? Esse aqui teve um pouquinho mais de vocabulário, um pouquinho diferente, né? Teve mais vocabulários, digamos assim. Então, olha só, o primeiro lá, basicamente você colocou how are you, né? Como é que você está? Depois a gente trabalhou a resposta disso, que a gente já tinha visto, né? No nosso guia ali. I'm great! I'm fine! I'm awesome! Eu estou ótima! Eu estou perfeita, maravilhosa! Obrigada! E você? How about you? A pessoa responde, eu estou bem! Obrigada! De onde você é? Where are you from? I'm from Brazil! Eu sou do Brasil! E você? Aí aqui, olha, eu usei how about you, depois eu usei what about you. Por que que eu usei diferente? Para não repetir, tá? Mas as duas formas estão corretas. I'm from Portugal! Eu sou de Portugal! Nice to meet you! Prazer em conhecê-lo! Prazer é meu! Agora, já no segundo, ó, é como se fosse uma manhã. Então, você pode mudar aqui, good morning, good afternoon, good evening, conforme o período que você estiver falando com a pessoa. Então, hello! Good morning! Oi! Bom dia, né? I'm morning! Gente, eu falo muito morning para as pessoas. Você nem precisa falar good morning. Se você falar morning, é uma forma informal, mas as pessoas usam muito isso. Morning! What's your name? I am Ellen! Eu sou a Ellen, né? Se você quiser falar só o nome também, Ellen! My name is Ellen! Também está certo. De novo, nice to meet you! Aí ela só falou, eu sou a Mari, eu sou a Mary. Prazer em conhecê-la! Do you live here? Você mora aqui? O verbo live é o verbo morar, viver. Do you live here? Você mora aqui? Aí ela fala, yes! I'm your neighbor. Neighbor. Eu sou sua vizinha. I am. Eu sou. You're. Sua. Vizinha. Neighbor. Great! See you around. Ótimo! Vejo você por aí. Eu vejo você, então, né? Já que você é minha vizinha, eu vejo você. Então, esses são dois vocabulários e diálogos básicos pra que você possa treinar aí. E olha só, posso falar uma coisa? Quem não é grato no pouco, nunca vai chegar no mundo. E por que que eu tô falando isso? Ah, isso aqui tá muito fácil, já sei. Saber não é fazer. Eu posso saber tudo que tá aqui. Agora eu quero ver você fazer. E eu tô falando isso porque eu realmente me importo. Porque às vezes as pessoas ficam assim, ah, tá bom, já sabe, então vai pra frente. Não, se você quer realmente fazer, falar inglês, você vai precisar praticar. Você vai precisar pegar seu espelhinho agora e fazer as sentenças e memorizar na sua cabeça sem olhar na tela e tentar fazer ali. Ou, que nem eu falei, convida alguém pra entrar nessa jornada com você nesse curso que vai fazer toda a diferença. Então, pratique. Porque tudo bem você saber o que tá escrito aqui, agora fazer é diferente de saber. É importante que a gente entenda isso, porque quando a gente entende isso, a gente vai querer falar cada vez mais. E vai sair um pouquinho... Às vezes não vai sair igualzinho a pronúncia, não vai tá perfeito. Às vezes você vai esquecer. Já vamos alinhar as expectativas aqui, tá? Porque ninguém nasce sabendo. E uma criança, quando ela começa a falar... Nós, adultos, a gente não olha pra criança e fala Nossa, essa criança não deu certo. Acho que essa criança não vai aprender não. Ela é meio lerdinha, né? A gente não pensa assim. A gente tem certeza que a criança vai falar. Por quê? Porque a gente já viu outras pessoas, né? Então, basicamente, as nossas crenças, elas estão muito alinhadas com o nosso sucesso. Com o sucesso dos nossos objetivos. Então, se você quer, de fato, falar inglês, agora é a hora de você soltar a língua aí. E se errar, se não sair perfeito, se esquecer, o sentimento é bola pra frente. Eu só preciso continuar fazendo. Cuidado pra não cair naquela coisa. Ah, é difícil, eu não consigo. Porque daí o inglês fica pesado. Se você não tiver um bom relacionamento com o inglês, logo você vai querer desistir. Porque, né? Não faz muito sentido. Então, basicamente, agora eu vou deixar uma prática pra você. Todas essas práticas tá aqui, tá pra você lá no seu papelzinho. Então, agora eu vou separar aqui, pausar o vídeo. E você continuar depois comigo. Bora lá pausar o vídeo? Vamos lá. E aí, como é que foi? Escreveu todas essas sentenças aí em inglês? Então, vamos lá. Como é que falou lá em inglês? Hello. Hi. E tchau. Bye. Ou também, se você colocou goodbye, correto, tá? Obrigado. Thanks. Por favor. Please. Bom dia. Bom dia. Como é que você fala bom dia em inglês? Good morning. Ou só morning. Morning é uma forma informal, mas morning. Morning. A gente fala geralmente assim com as pessoas. E boa tarde. Good afternoon. Ou juntando, lembra aquele efeitinho? Good afternoon. Good afternoon. Boa noite. Se você chega. Good evening. Você tá indo embora? Good night. Lembrou dessa? Agora, como é que eu pergunto pra pessoa? Qual o seu nome? What's your name? What's your name? What's your name? Meu nome é... My name is Ellen. My name is Ellen. Você vai colocar o seu nome aí. E daí você nunca mais vai esquecer essa sentença. Prazer em te conhecer. Nice to meet you. E eu já falei pra você que é um prazer conhecer você. Porque se você tá fazendo esse curso, é porque você faz parte daquelas pessoas. Aquele número bem pequenininho. 6% da população do Brasil, tá? Se você é português, não. Mas se você é brasileiro, 6% da população apenas. Ou seja, você faz parte dessa minoria, dessa galera que realmente é fazedora, construtora. Ah, que alegria. E olha lá. De onde você é? Aí fica a pergunta, né? De onde você é? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Ou lembrando, bem informal, eu como o ar. Where are you from? Where are you from? Desde que você saiba, né? Que você tá falando informalmente. Tá tudo bem. E eu sou do Brasil. Eu sou do Portugal. Ou de onde você for, né? I'm from Brazil. I am from Portugal. E aí? Quantas que você acertou? Me conta aí e não esquece de anotar também. Pra que você vá vendo a sua evolução. Claro que eu não sou boba. Deixei um homework pra você aqui. Mas também eu deixei a resposta, tá? Porque eu sou dessa. Você sabe que comigo não tem erro. Tô aqui pra te ajudar e eu me importo de verdade. Essa é a minha forma de te dar a mão, né? Esse curso é basicamente tudo que eu queria. Ter quando eu comecei a aprender a minha jornada lá, né? Do inglês. Então, eu espero que você esteja gostando. Eu espero que você esteja evoluindo. E se você quiser o PDF dessa aula, não se esqueça que você precisa se inscrever aqui. No seu e-mail. Pra que você possa receber no seu e-mail. Não esquece de dar uma olhadinha na sua caixa de spam. Porque às vezes o e-mail vai pra lá. Pode acontecer. E eu vejo você na próxima aula. I see you. Thank you. Bye.